Fala amigos, nesse vídeo vamos falar sobre Boku no Hero e o que esperar dessa quarta temporada que está por vir. Mas antes, se você sempre quis desenhar seu personagem de anime favorito, mas nunca conseguiu porque você não sabia desenhar, eu tenho uma solução. O método fanart vai te ajudar. Com mais de 6 módulos, com vídeos te ensinando passo a passo de como você desenhar, o método fanart promete que você vai finalmente poder conseguir desenhar seu personagem favorito. Tendo acesso pelo celular, tablet ou até mesmo pelo seu computador, já são quase 20 mil alunos. Não perca tempo. Método fanart. Link na descrição. Bom, logo iniciando aqui, vale lembrar que a quarta temporada de Boku no Hero vai iniciar lá em dia 12 de outubro desse ano. Então falta muito pouco. E bom, pra gente dar uma olhada aí agora sobre o que esperar dessa quarta temporada de Boku no Hero, pra quem não sabe, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, lançou o trailer. E não é só qualquer trailer. É um trailer do caramba. Um trailer muito movimentado e cheio de ação. É algo, sério, que me deixou arrepiado. Só pra vocês terem uma ideia. E eu vou ver aqui, botar pra mim ver novamente esse trailer. E eu vou comentando junto com vocês, porque já dá pra ter uma ideia do que esperar nessa nova temporada agora, que está por vir, que é a quarta temporada. Bom, começando aqui o episódio. Já dá pra ver que começa o episódio junto com aquele cara peladão, né? Eu chamo ele de peladão. Eu sei que ele tem um nome, tudo bonitinho, mas eu chamo ele de peladão, porque desde a última aparição dele, eu não consigo chamar ele de outro jeito. Tá ele e o Deco junto. Aparece a garotinha, uma garota nova, né? De cabelo branco, com um chifrinho. O nome dela é Eri. O nome dela é Eri. E ela está, até então, precisando ser salva. E aparece tanto aqui o Deco bem bolado, junto com o peladão. O peladão também está muito puto. Eu achei isso bem legal, porque ele vai ter uma participação aí. E já dá pra gente ver que nessa quarta temporada, vai ser mais um episódio... Um episódio, não. Um arco, né? Da quarta temporada. Mais de resgate, né? Pra salvar essa garota. Até então, parece que ela é uma heroína, né? Também. Eu acho que é ela que ela aparece no episódio. Eu tinha visto, deixa eu ter certeza. Parece o Deco, tem a sorrisão ali. Parece todo mundo da escola. Show de bola. Deco lutando. Parece que está lembrando, né? No início desse trilho, parece que estão lembrando tudo que já aconteceu. Deco salvando. Normal. Aí aparece o Deco, junto com o peladão. Eles entrando numa porta, tudo cheio de atitude. Já dá pra ver que vai ser um início bem leve. Aquele início que a gente, sabe? Começa o episódio e a gente já fica meio sem nenhum clima. E os vilões estão aparecendo. O carinha... O cara ali que tem um bico, assim, meio louco. O Deco está usando aquele negócio dele, né? Eu acho que ele já usou algumas vezes, mas foi pouco. E aparece o... O cara, né? Segurando a garota. E aparece todo mundo falando que vai salvar ela. E começa a música. Cara, essa música realmente me arrepiou todo, cara. Eu gostei muito. E o Cleo é bem tenso. Você vê que elas são cheias de cenas bem movimentadas. Com vários heróis novos. E vários também vilões novos. Deu pra ver que ela realmente está pra ser resgatada. Eles estão muito putos com isso. E que a gente consegue ver aí que realmente o clima está bem tenso. Nesse... Caramba, velho. O Deco fica segurando um negócio, assim, gritando. Você dá pra ver que o... Nesse trailer, ele... Cara, eu estou meio no hype. Já acho que é a sétima vez que eu vejo esse trailer. E eu fico sem reação. Por que que acontece? Não é um arco mais, assim, focando no produto extensivo. E está mais focado no resgate. E a gente sabe muito bem que quando se trata de resgate... O Deco e os amigos dele conseguem realmente... De fato, né? Resgatar os amigos por eles mesmos. Mesmo tendo os heróis bem mais capacitados do que eles. Eles resgatam qualquer um que esteja em perigo. Assim como teve o Bakugou no final da última temporada. Então, eu acho que nessa temporada... A gente pode esperar muita coisa mesmo. Comparado às outras temporadas que também foram muito boas. Essa temporada, com certeza, vai ser melhor ainda. E vai lembrar que, de novo... Essa temporada, esse arco agora... Eu não sei quantos episódios vai ter, mais ou menos. Mas o primeiro arco que vai começar no anime... É focando nessa garota, que é a Eri. Que é uma garotinha pequenininha. De início, parece ali no trailer... Parece que é ela, né? Meio pequenininha, uma heroína. Só que ainda não dá pra confirmar nada. Só dá pra saber que realmente vai ser algo movimentado. E que vai ser um resgate... A ela que está em perigo. Eu não sei entender ainda o porquê dela... Tá sendo... Sabe? Sequestrada, coisa assim do tipo. Mas a gente deve... É... Ver isso mais pra frente. Enfim... É o que esperar dessa... Quarta temporada... Com o trailer. Vai lembrar que não teve... Esse vídeo não teve spoiler. É tudo que... Achismo, né? Aquele achismo... Que a gente fica no branco... E fala no branco... Teorizando o que pode acontecer. Eu posso estar errado, quem sabe? Deixa aqui nos comentários também... O que você acha que pode acontecer. Como é que... Tudo que está acontecendo ali nesse trailer. Vê lá o trailer. E comenta aqui nos comentários. Vai ser muito legal ver aqui... O que você também acha. Enfim, é isso que foi o vídeo. Muito obrigado por você ter que ir. Não sai do vídeo sem deixar o like. É muito importante. Me ajuda pra caramba a notificação desse vídeo. E pra quem falou aqui no canal... Não se esqueça de se inscrever. Tem muito conteúdo legal aqui... De animes e mangás. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então dá essa chance. Enfim, é isso. Muito obrigado por você ter gostado. E até a próxima. Tchau.